Score Marsh, tabela Marsh, classificação Marsh. Muitas pessoas recebem o diagnóstico da doença celíaca e quando vão verificar no exame, encontram essa palavrinha, Marsh. Mas será que você sabe o que significa isso? No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês um pouco do significado dessa palavrinha tão famosa. Vem comigo! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ah, bem-vindos ao meu canal mais uma vez! Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Se quiser, já se inscreve, porque toda semana eu posto um vídeo novo com algumas sugestões ou curiosidades ou informações relacionadas à intolerância ao glúten e à intolerância à lactose, das quais eu tenho. E bem, se você é intolerante ao glúten ou de repente descobriu que tem a doença celíaca ou caminha por alguns grupos de WhatsApp ou do Facebook ou até mesmo em outras plataformas onde várias pessoas falam sobre essa restrição alimentar, você já deve ter ouvido falar da tão famosa classificação Marsh. Mas será que a gente sabe o que é isso, do que se trata e qual a importância dela no nosso diagnóstico? Bem, se você, assim como eu, tem a doença celíaca diagnosticada ou está chegando agora com esse diagnóstico, provavelmente você já ouviu falar da escala Marsh. Mas para entender tudo isso, vamos voltar um pouquinho para a contextualização disso tudo. A doença celíaca, para quem ainda não sabe ou não conhece muito, é uma doença imunológica, né? Ela mexe com o nosso sistema imunológico. É uma doença crônica, sistêmica e de predisposição genética. E para quem tem essa condição, consumir glúten é muito, muito prejudicial. É equivalente a veneno, gente. Então, para você que é celíaco, você realmente não pode, de jeito nenhum, consumir alimentos que contenham glúten. Porém, o que acontece muitas vezes, né? E o que me motivou a gravar esse vídeo hoje? Assim como eu, no meu caso, eu descobri que eu tenho a doença celíaca há quase 10 anos. Ou seja, a maior parte da minha vida, eu passei consumindo glúten sem saber que eu não poderia. E isso causou diversos danos no meu organismo, né? Eu até já fiz um vídeo aqui falando de vários sintomas que eu já tive, desde os mais básicos aos mais extraordinários, que eu nem suspeitava que tinha relação com a doença celíaca. E aí, o que acontece? Prioritariamente, a doença celíaca vai começar, em geral, agindo de forma nociva no nosso sistema digestivo. E no meu caso, não foi diferente. Quando eu descobri essa condição, a mucosa do meu intestino já estava bastante atrofiada, o que não é nada bom. De pessoas, digamos, normais, a mucosa do intestino, ela está íntegra, né? Ela não sofreu nenhum prejuízo, porque o alimento que a pessoa consome não faz mal para isso. E estar com a mucosa do intestino atrofiada ou prejudicada faz muito mal. Por quê? Porque é lá, é nela que nós absorvemos os nutrientes dos alimentos que nós consumimos. Então, uma vez que a mucosa do seu intestino está bastante prejudicada, tadinha, ela está doente, né? Ela está atrofiada ou hipertrofiada, como pode acontecer também. Então, ela deixa de fazer a principal função dela, que é absorver os nutrientes. E isso vai gerando uma série de outros problemas. Porque uma vez que você não está absorvendo os nutrientes para se manter saudável e nutrido, então isso, obviamente, vai gerando outros problemas. Então, o que acontece? Para a gente descobrir como que está o estado aí da nossa mucosa, do nosso intestino, da absorção dos nutrientes, a gente faz uma série de exames. Para descobrir a doença celíaca, além de exames de sangue, né? Para ver se o seu corpo já está reagindo com anticorpos para se defender, né? Dessa proteína que faz mal para quem tem a doença celíaca. Você também pode e deve fazer uma endoscopia digestiva alta. Eu também já gravei um vídeo aqui no canal, falando todos os exames pelos quais eu já passei, já fiz, para diagnosticar direitinha essa condição. Eu vou deixar linkado aqui ou aqui, para vocês verem depois, caso interesse. Mas, de maneira geral, a endoscopia digestiva alta com biópsia, ela é muito importante nessa busca e para conferir como é que anda a sua mucosa do intestino, como é que anda a absorção dos nutrientes aí no seu organismo. Claro que um médico, né? Um gastroenterologista vai poder te explicar muito melhor todos os exames que você precisa fazer, né? Para descobrir se está tudo bem ou não. Mas, de antemão, né? Por ter essa condição e por passar por isso durante muitos anos da minha vida e por fazer sempre um acompanhamento médico, eu já sei meio que de cor o que o meu médico vai pedir para o acompanhamento. E a endoscopia digestiva alta, ela é fundamental e ela sempre está presente, pelo menos uma vez por ano, ou se estiver tudo bem, dá uma espaçadinha maior. Mas, se a pessoa realmente está bem doente, né? Ou prejudicada, então ela vai fazer com mais recorrência. E aí, gente, aparece um ponto muito especial e que deve ser levado em consideração, pelo menos que o meu médico sempre traz para mim, que é não adianta fazer somente uma endoscopia digestiva alta de qualquer parte do seu intestino ou do estômago, do duodeno. Tem que ter algumas especificações. Então, o meu médico, por exemplo, sempre me pede uma endoscopia digestiva alta do duodeno, né? Que é onde faz a endoscopia aqui dentro. Ele vai poder te explicar melhor, o seu médico. Com biópsia. A biópsia, ela é muito importante e ela é fundamental. Então, na biópsia, eles vão retirar alguns pedacinhos de amostras da sua mucosa para ver como que anda tudo isso aí, como é que está a absorção. E não adianta também fazer a biópsia de apenas uma partezinha do seu trato aqui intestinal. Você tem... ele provavelmente vai pedir em vários fragmentos. O meu médico, por exemplo, ele pede pelo menos quatro fragmentos diferentes, ou seja, quatro amostrinhas de partes diferentes do meu duodeno ou do estômago, aqui dessa região, para que realmente seja identificado. Porque, às vezes, uma partezinha pode estar boa, pode estar saudável, mas a outra não. E aí, na sua endoscopia, se você não for especificamente naquele ladinho que está mais prejudicado, você pode, inclusive, ter um falso diagnóstico. O que não é legal, né? Então, por isso, a endoscopia digestiva alta com biópsia de vários fragmentos, ela é recomendada e muito importante na busca da doença celíaca, junto com outros exames clínicos, inclusive os exames de sangue, que eu já falei em outro vídeo. Tá bom, tá tudo certinho, ok, fui lá, fiz os exames. E aí, quando a gente recebe, a gente nota, né, nos resultados, algumas palavrinhas muito diferentes que talvez vocês nunca tenham tido contato. Eu, antes desses exames, também nunca eu tinha ouvido falar, que são, por exemplo, palavras do tipo criptas, linfócitos intraepiteliais, atrofia, hipertrofia, mucosa e scoremarch. E na frente desse scoremarch, em geral, vai ter um número, um número de 0 a 3, que é a classificação do scoremarch que nós temos atualmente. Talvez você já tenha aí, né, participado de grupos, como eu havia falado, e algumas pessoas tenham dito assim, Ai, que bom, o meu scoremarch deu 0, tô muito feliz. Ou. Nossa, eu tô com o march 3, não acredito. Ou. Gente, que bom, eu tava no march 3, agora eu tô no march 1. E o que tudo isso significa? Bom, em primeiro lugar, pra todas as pessoas que têm essa condição da doença celíaca, diminuir esse scoremarch é um prêmio, praticamente. É a prova de que sim, a sua dieta está valendo a pena e que você realmente recuperou a saúde da sua mucosa. Ou seja, você está sim absorvendo os nutrientes dos seus alimentos. Pelo menos é isso que eu entendi, tá, gente? Por favor, médicos, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam. Mas até onde eu entendo, porque não temos médicos aqui, não é mesmo? Temos uma pessoa leiga que já ouviu instruções do seu médico e assim eu entendi. Essa escala de march, ela mede, né, ou ela fere, enfim, o grau de atrofia, né, que tá a sua mucosa. Então, o quanto a sua mucosa intestinal está absorvendo os nutrientes ou o quanto a sua mucosa está prejudicada e você não está recebendo os nutrientes. Então, quando o score march estiver no zero, isso é muito legal. Zero, nesse caso, é um número muito legal, é quase um prêmio, porque quer dizer que a sua mucosa está equivalente a uma pessoa normal que não tem problemas, né, nessa região. Então, tá tudo certinho, ela está absorvendo os nutrientes. Agora, quando passa, né, a partir do número 1, o número 2 e o número 3, que é o grau máximo, né, desse score march, aí sim é preocupante. Inclusive, gente, eu particularmente, quando descobri que eu tinha doença celíaca, o meu score march estava no 3, porque eu não seguia dieta, né, eu não sabia que eu tinha que seguir essa dieta e eu estava passando muito mal, muito mal, e é por isso que eu fui atrás do médico e descobri o que eu tinha. Graças a Deus, depois da dieta, esse score abaixou. Do 3, eu fui para o 1. Isso, gente, já é um ganho maravilhoso. Os meus exames de sangue também todos melhoraram. Eu estou absorvendo os nutrientes, graças a Deus, mas eu sei que eu ainda tenho que melhorar muito para chegar no zero. O meu médico acha que eu ainda não cheguei no zero? Talvez pela contaminação cruzada, por algum motivo que eu ainda não esteja identificando. Sim, porque o glúten contamina nos lugares onde a gente menos espera. Não basta saber que o alimento não tem glúten. A gente precisa ter todo aquele cuidado para saber se não foi manipulado junto com outros alimentos que têm glúten e toda aquela questão da contaminação cruzada. Ele acredita que seja isso, mas que, pelos meus exames, eu estou muito bem, graças a Deus, e que, segundo ele, não vai demorar muito para eu chegar no March 0. Quando eu chegar, vou vir aqui para comemorar com vocês. Bom, gente, de maneira geral, o March é uma escala de 0 a 3 que classifica como está a sua mucosa intestinal e do qual está recebendo ou não os nutrientes dos alimentos que você consome. Por isso, essa escala é tão importante e ela, assim, representa uma vitória para a pessoa que tinha uma escala 3 e foi para o 0 ou então diminuiu. Isso quer dizer que todo o esforço da dieta, da isenção do glúten, está valendo a pena. É como se fosse uma nota, né, na escola. Tipo, você tirou 10 na sua dieta, parabéns. Só que aqui a gente fica feliz com o 0 mesmo. Bom, pessoal, está aí o vídeo de hoje. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que eu tenha esclarecido, eu tenha trago uma informação de relevância para você que tinha essa dúvida. E do fundo do meu coração, você que está descobrindo isso agora, eu desejo melhoras, eu desejo que você consiga se organizar, se planejar e entrar na dieta direitinho. Não é fácil, mas é possível. Conta comigo para o que você precisar. Se quiser, deixa aqui um comentário, uma dúvida. Se eu puder, eu vou ter o maior prazer de ajudar, tá bom? Então, um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem num próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho